Fala galera do YouTube, mais uma Gameplay aqui no canal e dessa vez galera eu trago o jogo Minecraft no modo sobrevivência continuando aqui a nossa série do canal E no vídeo de hoje galera a gente vai em busca dos belos diamantes galera, a gente vai dar uma bela minerada que a gente está precisando dos diamantes galera E antes de tudo já dá aquele like que vocês me ajudam muito na divulgação do vídeo e do canal para que a gente chegue a nossa meta de 500 inscritos até o final do ano galera Então me ajudem que sempre vai ter vídeo novo aqui no canal galera Olha meu Deus do céu, vamos fechar aqui de boas, deixa eu ver se eu peguei as poções galera Peguei aqui 3 poções de visão noturna galera, para não ficar precisando usar a tocha né galera, que fica meio paia né Vamos aqui, vamos caçar aqui um bom lugar galera, para a gente minerar Vamos minerar velho, bem aqui, perto aqui de casa mesmo Vamos aqui De boa De boas Já achamos aqui pedra aqui galera Agora vamos aqui Aqui de boas De boas De boas galerinha Vamos aqui De boa aqui velho A gente precisa também galera, pegar um pouco de pedra Para a gente também né, buscar conteúdo né, material Para a gente poder construir a nossa mega fazenda galera Vamos aqui Tomei uma porçãozinha aqui de boas A gente precisa ser rápido galera Vamos aqui de boas Ó meu Deus Vamos aqui De boa Mano eu quero Ferro a gente já encontrou galera ó Vamos aqui Tem bastante ferro aqui galera Vamos aqui De boa De boa galerinha Vai campeão Chama carvão Chama carvão aqui Vamos pegar esse carvão Tudo aqui galera Vamos pegar aqui Tudo velho Vamos pegar as pedrinhas aqui De boa Vamos botar aqui De boa e de leve Vai aqui De boa E galera Vamos Pegar né Esses materiais aqui Vamos pegar um carvãozinho Que a gente está precisando Sempre é bom o carvão Que a gente usa muito Vamos aqui A gente usa muito carvão galera Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui de boas Ai meu Deus Vamos aqui de boas Vamos botar aqui Vamos fechar aqui Para ficar tudo organizadinho Né galera Ficar tudo Em perfeitas Condições Vamos descer aqui De boa Vamos aqui De boa galera Vamos aqui Botar aqui A gente até agora Achamos Oito minérios de ferro E Quarenta Carvão Vamos organizar aqui Para a gente ver O que a gente Encontrou Né Vamos Galera Eu vou jogar Biqui Para aqui Vou jogar Biqui Umas coisas Que eu não quero mais Tipo Isso aqui Deixa eu ver O que mais Isso 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 aqui Isso aqui Pronto E vamos Está tudo organizado Agora Aqui De boa De boa Galera Achamos Também Agora Mais carvão Galera Ó Vamos aqui De boa De boa De boa Galera Botar aqui A chama aqui Parece que é uma caverna Galera Parece Vamos aqui Explorar Minha Nossa Do céu Ó galera Tanto de coisa Véi Ó Meu Deus Muitas coisas Véi Vamos aqui Vamos pegar Esses ferrinhos Aqui De boa Vamos Vamos aqui Galera Vamos aqui De boa Vamos aqui Subir aqui Pegar Esferrinho Aqui Véi Aqui Não tem Mais nada Vamos Vamos pegar Esse ferro Aqui Galera Ai Deserrave Vamos aqui De boa Ali tem Larva Galera Entra Maldito Pegar Carvãozinho Aqui Carvão Sempre é bom Galera Vamos aqui Mais carvão Restore Pouquíssimo Pouquíssimo Galera Pouquíssimo E Lápis azul Vamos aqui De boas Ai Botar Aqui Vai Maldito Vamos aqui De boa Ai Eu tô perdido Pegar Mais Restore Aqui Boa Minha Nossa De céu Ó Galera Ai Ai Meu Deus Cadê Meu Orarco Vem Vem cá Maldito Caveira Foi embora Galera Foi embora Vamos aqui De boa De boas Aqui tem ouro Galera Ó Uma aqui De boas Pronto Vem Ó Ai Liba Espada Vem cá Maldito Eita Tomei Tomei Bonito Galera Pronto Vem cá Maldito Vem cá Maldito Lápis azul Aqui Galera Ai Maldito Pronto Pronto Vem Aqui De boas Eita Maldito Ó Está Acabando E galerinha Deu um tempo Bacana aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Se gostaram Não se esqueça De dar aquele like Que vocês me ajudam muito Na divulgação do vídeo E do canal Lembrando que todos os dias Tem vídeo novo Galerinha E até a próxima Game Tomei Música Tomei